Olá, você que se liga no canal Augusto Rocha, notícia triste, o corpo de bombeiros do estado de São Paulo confirmou as mortes de três pessoas após a queda de parte da estrutura do teto da gruta Duas Bocas, no município de Altinópolis, região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, na madrugada deste domingo, 31 de outubro. De acordo com o balanço do corpo de bombeiros, 28 pessoas estavam na gruta. Conforme o balanço do corpo de bombeiros, uma pessoa já foi resgatada com vida e ainda há seis pessoas desaparecidas. Os alunos eram de Ribeirão Preto, Franca e de Batatais. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. O local é de difícil acesso e chove muito, chove muito, o que dificulta o trabalho de resgate. O governador de São Paulo, João Dória, em agenda no exterior, acompanha o caso e já enviou equipes de resgate, além de dois helicópteros Águia. Os alunos são da Escola Real Live. As buscas prosseguem durante todo o dia de hoje e, a qualquer momento, você fica sabendo de mais informações aqui no canal Augusto Rocha. O que é isso? 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 O que é isso?